Vamos Cantar Orrita Vamos Cantar Orrita Vamos Cantar Orrita Gosto muito de cantar Gosto muito de cantar Canto de fio a pavio Cantou de fio a pavio Agora vamos brincar Nas quadras ao desafio Machado és de Roriz Machado és de Roriz E eu sou de Cerce de Alu E eu sou de Cerce de Alu Chegaste pra minha veira Vou-te chegar a roupa Pielo Gosto pouco de brincar Eu gosto pouco de brincar Mas deixo ao teu critério Deixo isto ao teu critério Quando estou à beira de uma mulher E eu levo a coisa a sério Ao pé de uma cantadeira É uma alegria cantar Ao pé de uma cantadeira Ao pé de uma cantadeira Então se tu queres brincar Não saias da minha veira Chegaste pra mim Machado Chegaste pra mim Machado Que tu tens um bom motor Que tu tens um bom motor Que tu tens um bom motor Tens os travões afinados E um bom acelerador Oh, o que diz tua amiga Tu presta bem atenção Ouve o que diz a tua amiga Ouve o que diz a tua amiga Uma vez que eu sou cega Tu mostra-me a tua espiga Tem cuidado rapariga Tem cuidado rapariga Estás a dizer o que sabe Estás a dizer o que sabe Estás a dizer o que sabe Já me falaste no motor Põe a mão na boca da velocidade Não apertes com os travões Não apertes com os travões E olha tu vê o que faz Olha tu vê bem o que faz Olha tu vê bem o que faz Olha tu vê bem o que faz Bota a mão e a la boca E mete-la marcha atrás Não tenhas medo de mim Não tenhas medo de mim Não tenhas medo de mim Eu sou boa rapariga Eu sou boa rapariga Eu sou boa rapariga Eu sou boa rapariga Canto antes e depois Canto antes e depois Oh destito cantador Canto antes e depois Canto antes e depois Canto antes e depois Quando eu ouvi, estava aqui com intenção Ai que linda, quando eu ouvi Que linda, quando eu ouvi, olha pra ser minha amiga Andava no teu jato, vi Então quer fugir comigo E então quer fugir comigo Meu coração arde em braça Meu coração arde em braça E oh Rita, eu te garanto Que já não vou hoje pra casa Que do céu venha quem mande Oh baila-me, bebo-teu Que do céu venha quem mande Que do céu venha quem mande És um homem de talento Escrito com H grande Eu vou dar a derradeira Meu destino cantador Eu vou dar a derradeira Eu vou dar a derradeira Obrigada por teres gravado Com a Ritinha Pereira Vou dar a derradeira A Rita já me acabou E eu vou dar pro terminado Eu vou dar pro terminado Então quer fugir comigo Fica isto já combinado Já me disseste obrigado Já me disseste obrigado Mas não tens que agradecer-lhes Mas não tens que agradecer-lhes Olha que eu estar a gravar contigo Para mim foi um grande prazer Eu vou dar a derradeira